E vamos à corrida eleitoral 2024, é logo ali, e as principais cidades do Piauí, vamos começar com os carrinhos, os carrinhos, onde terei o auxílio luxuoso do Olhos de Lince, Ari Farol, Farolito Carvalho, vamos lá, vai botando, começando por Teresina, olha só, quem em Teresina, olha os carrinhos de Teresina, Farol, olha quem tá lá. Olha aí, tem um super carrinho que reúne PT, PSB de bola, PDT, Rede Solidariedade, Partido da Mulher Brasileira, Podemos Reagir. E nesse carro vermelho está o deputado estadual Fábio Novo. Só tá ele. Só tá ele sozinho. Certo. No carro do prefeito, doutor Pessoa. No carro amarelo. No carro amarelo, que é a cor preferida dele, também tem o DC, o Avante, o PL e o PRTB, e ele está só. No carro do MDB barra PSD, tem o médico Paulo Márcio. A Pauliana tá doida pra tirar o PSD aí dessa... Botar no vermelho. Fato. Eu concordo com a Pauliana. Olha aí. E no União Brasil e no Progressistas, nós temos o ex-prefeito Silvio Mendes. Amadeu se negou a dar um carrinho para o pré-candidato Luciano Nunes do PSB. Eu não me neguei a dar o carrinho para ele. Eu não botei aí na primeira fila. Você já viu as quentas divertidas? Pois cadê a segunda fila? Chamou o Lucianini, candidato de segunda categoria. Não, é na segunda fila, é verdade. Olha que o Silvio já tinha botado ele no liquidificador. No liquidificador. E agora você se botou a parte de... Eu acho que é pior. Isso, conta aqui. Atenção. Eu acho que é pior. Atenção. Se justifique, não. Não, eu vou pedir a vocês. É pior. Me condenem agora, publicamente, me condenem. É do começo. Alguém, algum dos jogadores entende que além destes quatro, há um carro competitivo para vencer a eleição além destes quatro? Eu concordo com você nesse ponto, mas ele está pré-candidato. Ah, não, rapaz, eu estou fazendo uma pergunta. Concordo. Há algum outro carro? Mas para quem já botou candidato que não podia, o Lucianini que pode, tinha que tentar ajuda. Aliás, desses quatro aí, os quatro não são competitivos não. Mas eu estou perguntando. Por favor, né? Tem até gente aí que nem vai concorrer. Tem até gente aí que nem vai concorrer. Menos ou etapa? Menos ou menos? Além desses quatro... Tem até gente aí que nem vai ser candidato. Além desses quatro, existe algum outro candidato com carro competitivo? Podem falar. Mas o critério é esse. A Cátia está falando, mas ela não está sendo ouvida. O critério é carro competitivo. A Cátia está acabando com você, mas ela não está sendo ouvida. Fala, Cátia. Não, não estou acabando. Eu estou dizendo assim, não querendo defender o Amadeu, mas acho que vou terminar fazendo isso, ele sempre colocou os critérios, estrutura, competitividade, cheiro de povo, etc. Partindo desse princípio, só disse que mesmo. Olha aí. E agora? Esse é o princípio da competitividade, tem que tirar a gente daí. Epa! Epa! Tem que tirar a competitividade, tem que tirar a gente daí. Agora não, não. Vamos lá, agora é o seguinte. Vocês fizeram apostas aqui em Teresina e nas cidades. Daqui a pouco eu vou mostrar. Nas dez maiores, né? Vamos lá, depois de Teresina e Parnaíba, carrinhos de Parnaíba, olha aí, carrinhos em Parnaíba, olha os carrinhos de Parnaíba e olha os direitos de farol. Vamos lá, no União Brasil e Progressistas, a gente tem o secretário Gil Borges e o presidente da Fé Comércio, Valdeci Cavalcante. No carrinho MDB-PT, o deputado estadual Doutor Hélio. Está sozinho. E lá, a solidariedade já anunciou e o Podemos também já anunciou o apoio, né? É oficial. Não. O Carlinho está desatualizado porque o... O Carlinho anunciou, tirou a foto, mas não está desatualizado. O Hilder Monção não é mais do Solidariedade. É, tem que tirar lá. O Hervado já garantiu o apoio. PSD... PSD, o vereador Ricardo Veras. Certo. Sem partido, Tererê. Sem partido, o ex-deputado estadual Tererê. No PV... No Partido Verde, o André Neves. Até sem partido tem carro para o negócio bagulho. Não, aliás, no PSB de bola. Vamos trocar a solidariedade por PSB de bola, o Hilder Monção. Esses são os nomes que estão... PSB de bola, até o Rafael começar, né? Que aí vai ficar PS de nada. Rapaz, o... Graças a Deus, os PSB de Teresina não são os mesmos de Partido Verde, né? São não, são não. Não, ok. Vamos a Pico. São critérios diferentes. Mas o que tem partido? Picos. Dois pesos e duas medidas. Picos. Em Picos, a gente tem o deputado estadual Pablo Santos, do MDB. Futuro prefeito. É, rapaz. Que lidera as pesquisas. Certo. Temos o Progressistas, o prefeito Gil Paraibano. Certo. Que lidera a rejeição. Renovação 25, que é a fusão lá do Patriota com o PTB. Vai para o lugar de um. Me ajuda, Franci, na renovação 25. Buriti. Buriti. Marcos Buriti. Marcos Buriti. Vai para o lugar de um. E o C Partido, quem é, Franci? Ali é o Cacique. Ah, o Cacique. O Cacique é o PT. Mas ele não é do Partido dos Trabalhadores? Ex. Não, tá sem partido. O que não é para o lugar de um. Não vale os critérios de Teresina para Pico. Mais um. Vamos agora. Um exemplo de dois pesos e duas pedidas. Vamos a piripiri. É, só mandou isso. Piripiri. Vamos a piripiri. Olha a piripiri aí. Piripiri, a gente tem a prefeita Jova Oliveira do Partido dos Trabalhadores. Eleita. O ex-prefeito Luiz Menezes do PSD. Saiu do Progressistas. E temos no PSDB Cidadania, Franci. Moreira, advogado. É, e faltou... E não, o Ari botou e não colocado. É, o ex-prefeito do revétrio do MDB. Revétrio, o MDB. Já se lançou. Ele se lançou. É, o Ari botou e a Nájula não fez o carrinho dele. Mas a gente faz o registro aqui. Faz o registro do revétrio. O revétrio. Mas pelo menos o Ari botou um do que tem um partido. Não tem nem partido. Isso, e tem apoio de deputado estadual. Agora o Eiras, a primeira capital, a capital da fé. Ou eu tenho que fazer um carro a cada dia, né? Porque cada dia muda. O jovem Ícaro Carvalho, superintendente do Íncara no Piauí Filho, do ex-deputado Assis Carvalho, é o pré-candidato de PT e MDB. No Solidariedade... Doutor Ailton. A gente tem o doutor Ailton que lidera as pesquisas. Ele está no Solidariedade agora, onde está? Já afiliado. Já afiliado. Sim, mas essa semana que ele está lá, né? Sim, doutor, mas está... E o... Ele muda, rapaz. Toda semana ele está no lugar, está no OITEM. E o candidato do prefeito Zé Raimundo é o vice dele, Zé Alberto, do Progressistas. Ele sabe que não está certo que seja ele, né, o candidato. Eu acho que vai ser o Lucan, na minha opinião. Não, não está certo que seja ele. Eu falei com o Zé Raimundo ontem. Não está certo que seja ele. E, enfim, o Zé Raimundo... Eu acho importante registrar que ele faz uma excelente gestão. A gestão educacional de Ueiras, ela é exemplar. Eu acho que, inclusive, é pouco mal divulgada no Piauí, mas é um exemplo. E não sei quem ele vai indicar, porque ele me disse que não tem candidato aí, que não sabe ainda quem é o candidato dele. Mas eu acho que seja quem for, é um nome a ser considerado. Floriano, Floriano, vamos a Floriano. O ex-prefeito. É, Floriano, olha aí. Floriano, a gente tem o deputado estadual, doutor Marcos Vinícius Calume, do Partido dos Trabalhadores, que lidera as pesquisas. Do Solidariedade, Bilu, ex-candidato e ex-vereador. Bilu, Bilu. E no Progressistas, a gente tem o prefeito atual, que disse que não ia ser, mas vai ser o Antônio Reis. Antônio Reis. Essa corrida é o seguinte, agora vamos às apostas dos jogadores. Os jogadores, altos, altos, temos altos também, temos altos. Vamos lá. Capital da manga, olha aí, olha aí. A gente tem o deputado estadual Varton Lacerda, do Partido dos Trabalhadores, e o prefeito Maxwell da Marinha, que se elegeu pela oposição, mas agora é da base. Muito... Ele é da base? Da base. Mas lá o Rafael vai subindo. Mas na campanha... Que o Varton espera de ter sido dele. Na campanha ele já tinha usado ali. Hã? Mas a gente... Na campanha, ele começou a campanha Silva e terminou a campanha Rafael. Pois é, mas há uma guerra de narrativas. O pessoal do Varton disse, não, ali foi fake. Na verdade ele apoiou o Silva. E botou no Silva. E botou no Silva. E botou no Silva. Mas vamos lá. Agora a questão, vamos lá. Os jogadores apostaram aí nesses dez maiores municípios e nós vamos ver as apostas de cada um. Pode ir colocando aí, Nájula. Aí eu aciono o jogador da aposta. Vamos lá. Quem é o primeiro que você quer colocar a aposta? A Poliana. Ah, é a minha mesmo. Vai a Poliana Oliveira. Vai a Poliana. Vamos lá. Terezina, Fábio Novo. Eu acho que o Rafael vai fazer um trabalho muito intenso aqui na...